Olha, é o que lhe digo, eu estava na esplanada, quando vi uma nuvem preta, aquilo saia feisca, saia tudo, aquilo parecia um ralei, está a perceber? Eu nem sei como é que sobrevivi, eu estava a ver o meu copinho quando dizia nuvem preta e nuvem cisente, eu aí pá, aquilo de repente começa a feiscar e que olha, é como lhe digo, sentadinho aquilo, está a perceber? Eu sentadinho lá, nem sei como é que sobrevivi, está a perceber como é que foi? Nem sei como é que sobrevivi, aquilo nunca foi visto em nenhum lado, imagino que eles ligaram as luzes, ligaram as luzes, o gerador ligaram tudo, mesmo assim era tão escura a nuvem, tão escura, que só o carro do meu vizinho é que fazia tanto fumo parecido com aquilo, tirando esse fumo, nunca vi mais ela, está calada, é que é esta jurema aqui, também se não é ela falar de vez em quando para mim, olha, estou aqui quatro meses de boiça, quatro mozinhos aqui todo interessado, mas se não é ela falar para mim, olha, ninguém fala, nem consigo me dizer braço, não consigo me dizer nada, às vezes quero fazer qualquer coisa, nem consigo, mas o que lhe estava a dizer, a nuvem cisente, aquilo, pá, aquilo, que ainda era ele estar como eu estou, que ainda era ele estar como eu estou, porque eu nem sei como é que se viu, e parece-me que isto foi um milagre, isto foi um milagre, a nuvem apareceu, aquilo fez-se com tudo, imagina, olha, eu estava com o copinho de vinho, onde caiu uma pedra de gelo lá, e eu, pensei eu para mim, foi um pregado que veio e deixou cair, pensei eu para mim, já estava para me pôr a pé e lá falar com ele, de repente, que é a outra pedra, eu volto, aí levantei, mas quando me levantei, foi quando começou a fisca tudo, a nuvem cobriu, olha o que lhe digo, foi o que lhe digo, é muito perigoso isto, é muito perigoso, isto é a vida humana aqui é muito perigoso, buracão, furacão, ou buracão, começamos, isto pronto, vamos lá ver agora daqui para a frente, vou ter que aguardar que nem consigo mecer braço, não consigo mecer os dedos nem consigo mecer um perigitado, mas o resto vamos aguardar… A vela fala para mim, vou dormir uma cestinha para tentar passar o tempo… Ai, está tudo pisadinho… Ai… 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 Tchau.